Eita que dia lindo, hoje eu não trabalho, já avisei o patrão aqui na fazenda Que hoje eu vou curtir, estou esperando Catarina, já trouxe meu biquíni que a gente vai tomar um banho Eu espero que Catarina venha de biquíni também, trouxe até outras roupinhas aqui Caso a gente decida ir na rua, tomar uma cervejinha, a gente vai ficar arrumada já Vou esperar ela um pouco aqui Pronta, já estou, né? Espero que Rosalinda também já esteja arrumada também, porque até maquiada eu estou Para a gente poder ir, né? Meu Deus, que demora Uma hora já se passou e Catarina não deu as caras Mas se bem que eu estou achando que Catarina já deve estar lá embaixo Eu acho que eu vou ir lá conferir para não ficar aqui esperando feito uma pesta, né? Eita, rapaz, mas vamos, bicho Estou com preguiça e feliz Você é muito engraçadinho O que? Engraçadinho? Engraçadinho é meu sobrenome, rapaz O primeiro é Tabica, viu? É É Ei, é para sinalismo, olha Fica aí, viz, trabalho no conchego já Eu vou voltar para a muleche de álcool É, pelo menos daqui dá para eu avistar a Catarina, não tacar a gota Vou ficar pelo menos esperando aqui Eu odeio esperar Você tem coisa de poder esperar Poxa, põe Oi, Tabica Estou esperando Catarina por aqui, tu não viste ela não? Eu estou espiando tudo ali Eu estou espiando tudo ali, mas tu está aí formosa, viz só Ih, é, olha, tu deixa de ser enxerido, viz, Silvénia Que esse dequinha aí, olha, que é o marquinho feio, eu posso tocar na marquinha? Ah, já olhasse até meu bronze, foi Por quê? Olha, tu deixa de ser enxerido, viz, sim Olha, tu deixa de ser enxerido, viz, sim Olha, eu vou dizer uma coisa a tua Aqui só tem matuto enxerido E eu vou dizer logo a tu, viz, se tu ver Catarina, tu diz a eu Oxi, Catarina Tu acha que Catarina é para aqui? Rapaz, uma jargonha doido Tem coisa boa para eu Viz Maria, que demora E o sol está tão quente que eu vou vim para cá, para debaixo dessas coisinhas Porque não dá certo não, né? Finalmente, né, Catarina? A senhora estava falando agora, que demora foi essa? Olha, sei não, viz, se tu está maquiada por quê? Mulher, eu acho que não combinou para a gente sair Mas você combinou comigo que ia tomar banho primeiro A gente ia lá para baixo tomar banho, aí eu botei meu biquíni e nem me maquiei Oxi, pois eu mesmo vou tomar banho não, porque eu já ajeitei meus cabelos e me maquiei Ah, eu sei não, tu está toda arrumada e eu parecendo uma doida Ah, pois a gente vai sair aí, está com dinheiro aí, né? Eu estou com dinheiro, eu não recebi não, viz, sim Oxi, e agora? Que eu também não tenho nada Ah, pois foi muito pior Agora? Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Olha, Catarina, pensando bem, eu vou vender meu beijo Tu é doida, é vender teu beijo Vou vender meu beijo e vou vender caro, porque vale a pena Porque o beijo é bom, viz Oxi, mulher, e teu patrão não te pagou não? Pagou não, mas deixa, eu vou vender o beijo, é o jeito Deixa o seu beijo mesmo, por quê? Meu Deus do céu, que mulher tão lisa Pronto, vai ser aqui mesmo, porque aqui é a estrada, é onde passam os Toyota e os Matuto, né? Vai ser aqui mesmo, ai meu Deus, tomara que eu vim desse beijo Olha o beijo, quem quer comprar meu beijo? É, Osso, uma pessoa já pensando que Rosalind ia chegar, já demorou que só, pra gente poder sair Ela ainda foi ver se vendia o beijo dela Oxi, não, daqui que ela chega, espero que ela venha, porque a hora tá se passando, nós não vamos nem curtir o dia Ai meu Deus Deixa eu procurar uma sobra que eu achei Ah, agora só era o que me faltava Tu chegar É a minha sobra mesmo, isso pode eu ver enquanto tu O que é? O que é? Oxi, não diga que chega um doido O que tá fazendo, que tem nada aí? Tava ali esperando o Rosalinda, pra gente poder sair, né? E ela demorou, demorou a chegar, quando chegou não tinha dinheiro pra gente poder curtir o dia Aí Você tá rindo pra não dar nada? Ah, curtir né, bebê, sair por aí, ela disse que ia me dar o beijo dela O que? Ela tá vendendo o que? É o... O beijo dela, pra ver se arruma dinheiro pra gente poder sair O beijo? Sim Um beijo de uma mulher que ela vale dinheiro, que só mulher que não é contra, será? Será que é baratinha? Ai, eu não sei, sei que ela tem que arrumar o dinheiro pra gente poder, né? Tomar uma breja por aí Oxi, vocês tão querendo tomar breja Então vai lá agora Pela fé, a pessoa só encontra gente doida, né? Vem um moço ali, será que ele vai comprar? Moço, você quer comprar meu beijo? Não, eu tô sem dinheiro, morena Eita, que pena, tá bem então Tchau Pelo jeito não vai ter jeito mesmo Ninguém quer comprar não, não passou quase ninguém nessa estrada Acho melhor a gente nem sair mais Já era vender esse beijo, viu? Eita, tá bica, será que tá bica compra? Rosalina de nada Tá, mas eu cheguei agora, mas eu cheguei E é, deixa eu te dizer um negócio a tu? Deixa eu espiar um negócio que não é um beijo O que? Agumarinho, presta atenção, vai logo O que foi? Tu quer comprar meu beijo? Eu não vim e foi pra isso O que foi? Eita, sabia que tudo ia deixar na mão O que é uma coisa aí, tu tem quanto pra dar no meu beijo? Oxi, eu tenho cinquenta reais aqui, viu? Cinquenta Eita, cinquenta reais Eita, amiga Esse beijo é bem pago Bora Espera aí, homem, calma Que agonia da gota Oxi Oxi Quer mesmo um beijo? Deixa eu se preparar pra dar um beijo Oi, Otabica Um beijo Tudo seu Pode beijar Obrigada, é vice Eu não estou dizendo errada, minha linda Catarina Eu vou ter de beber essa miséria, eu estou morrendo Tchau 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 Tchau